Fala povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora falar de esporte. Então vem com a gente, porque é o seguinte, o Inter venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite deste domingo, dia 5, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista-São Paulo, em uma partida válida pela nona rodada do Brasileirão. O triunfo deixou o Colorado com 14 pontos na sétima posição na tabela. Já o Massa Bruta permanece em 10 pontos na 14ª colocação. Johnny, aos 46 minutos da etapa final, e Carlos de Pena, no último lance da partida, marcaram os gols da vitória do Internacional. O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira, dia 8, quando visita o Santos a partir das 21h30 na Vila Belmiro. E após o apito final, o técnico Mano Menezes falou sobre a preparação para a partida. A gente sabia como seria o jogo. Estamos levando a vitória aqui, pois entendemos como deveríamos estar no campo, disse ele. Então, depois desta vitória do domingo, a gente aguarda esta quarta-feira. E você, Colorado, segue torcendo. Amanhã tem mais esportes aqui no Boa Noite Cidade. Até!